Fala galera, hoje viemos comer numa churrascaria brasileira aqui em Orlando, rodízio dos bons, né Marzão? Nossa, acho que é um, não sei né, tem outros, mas essa aqui é um dos melhores. É, e a gente gostou tanto, tem umas 3, 4 né, tem bastante churrascaria brasileira aqui, a gente até se surpreendeu, mas essa é muito boa, é a terceira vez, acho que a gente vem, né? É, muito boa. As meninas dormiram, acabaram de acordar, ó, todo mundo com carinha de sono, daqui a pouco o sorriso, a hora que vem a carninha, vem o sorriso, não é não? Vocês vão ver, então bora lá. Gente, olha que bonito que é o restaurante aqui, e olha a mesinha aqui de frios, tem tudo. Essa parte eu pulo um pouco, gente, quando eu venho churrascaria, eu foco mais na carne mesmo. E aqui tem o de sempre, o bufezão que aí você pega o arroz, farofinha, quem quiser feijoada aqui também, ó, bem brasileirão. O que eu gosto desse restaurante é o ambiente, gente, é muito gostoso, é muito legal e a comida é muito boa. Vamos ver se a carne tá boa hoje de novo. Clary, tá gostoso esse pãozinho de queijo aí? Já tacou o pãozinho? Gente, sentou, ó, já tinha esses pãozinho de queijo, gente, bívoro. Tem uma goidinha aqui já, ó como mudou o humor quando acorda. Esse cabelo amassado, dormiu toda torta no carro, tadinho. As perninhas, a vontade de apertar. Gente, olha que legal, vou mostrar pra vocês lá depois. É lindo aqui o restaurante. Tem o negocinho tradicional aqui, ó, de churrasco brasileiro, né? Que é, bota, bota tudo no verde, hein, gente? Verdinho, verdinho, verdinho. E vamos lá pegar o arroz, né? Lá tem tudo. Você pode ir lá no buffet, pegar. Quer mais pão? Dá mais pão pra ela. Fiz que ela já almoçou, tá? Fiz que ela já almoçou, tá? Fiz que ela já almoçou. Saquinho sem fome. Você pegou um suco de uva e uma água, Clary? Uau, olha meu drink. Ó o pãozinho aqui já de alho, farofinha. E chegou o drink da mamãe. O que que você pediu? É um drink de gin. É um drink de gin com morango, ó. Tá bonita, hein? E minha margarita de morango. Eu ia pedir a caipirinha, eu adoro caipirinha de cachaça. Sempre que eu vou em restaurante brasileiro, aqui eu peço, mas a margarita tava bonita. Acabei pegando o que é com tequila. Vamos ver. E a goidinha continua no pão de queijo, ó. pão, 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 pão de queijo. Ou, meu dedo. Olha a picanha com alho, gente. Coisa mais gostosa. O morgão pegou também. Clary continua no arroz e feijão. Polentinha já veio. E a goidinha é na saga do pão de queijo. Olha, gente, que dó. O narizinho do menininho que mordeu ela na escola. E a testa, ela caiu, ó. Tá meio roxinha ali. Não tem jeito. Essa fase, né? E, ó, mais carne. Olha que bonitinha a fraldinha. Ó. E chegou a picanha. Lívia tava doida, ó. Já foi na frente e pegou a minha, ó lá. Tô brincando. Caralho, ui. Fechou. Obrigado. E aí, mordão? Décimo pedaço? Gente, eu peguei quatro pedaços de picanha aqui, ó, pequenininho. E, gente, muita gente pergunta pra gente se vocês têm saudade da comida do Brasil. Não dá pra ter saudade, porque tem muito restaurante brasileiro aqui de tudo, né? É, verdade. Tem de tudo mesmo. Tem galo... Até o açaí que a gente amava do Brasil abriu aqui, né? O Wokeberry abriu aqui pastel, coxinha, tudo, feijoada, tem tudo mesmo. E essa americana aqui, ó. O que você quer, filha? Ela tava comendo pão de queijo, ó. Agora eu dei a picanha. Vocês perderam a cara que ela fez, ó. Olha isso, ó. Meu dedo. Gostou da picanha, né? E você, Clarinha? Clarinha segue tomando os dois drinks juntos. Ela adorou isso aí. Ó, ó. Olha o que dá pra isso. Ei, vamos ver qual que é a água. Então, mostra aí. Desde que ela chegou, ela tá brincando com os copinhos. Ela fica tomando os dois, adivinhando qual que é o gosto. A água tem gosto do que que você falou? Gosto de nada, né? Mas é deliciosa e saudável. Gosto de nada, mas é deliciosa e saudável. E olha essa polentinha aí. Gente, tá muito boa a comida, ó. Picanha. A Lívia também adora picanha. E a Godinha distraiu um pouco aqui, ó. Vamos torcer pra ela demorar pra pedir outro pedaço. Olha o queijinho, gente. Que delícia. Eu quero queijinho. Aqui todo mundo quer queijinho. Por favor, aí sim. Olha isso. Tem que agoiabadinha ali, ó. Gente, ficamos sem filmar há 10 minutos. Vocês não tem noção o que veio de comida. Comi cupim, porque já comi há muito tempo. É o que eu mais gosto. Tava muito bom. Veio picanha, veio picanha com alho queijinho. Ah, o queijinho eu mostrei, né? Com goiabada e olha o que já veio, já foi embora. Não dá nem pra mostrar pra vocês inteiros, ó. O petit gâteau. Clarinha mandou ver aqui, hein? Tá até com bigode sorvete. Ô, bigoduda. Alguém tá querendo, hein? Pra você a água fit nesse tadinho. Vai lá, tem a bolachinha daí. A gente vai dar também. Ai, me mostra a minha barba, hein? Mostra a barba da Clarinha, ó. É bigode. Bigode sorvete. Gente, tava bom, hein? Não tá bonito agora porque estraçalharam o petit gâteau, assassinaram o coitado. Culpa de dona Laura. Clare. Gente, já tô confundindo. Imagina quando eu tiver mais velho, lascou. Clara, Laura, Laura, Clara. Ó, gente, vamos pra parte da conta, ó. Olha que legal o preço. Não é caro, tá? Pros padrões aqui dos Estados Unidos, ó. Os dois, bifes, um rodízio completo. Meu e da Livre, ó. 40 dólares cada um. Deu 81 dólares. Gente, 40 dólares aqui. Esse tanto de carne. Tudo que a gente comeu é barato. É nada mais um ambiente legal como esse. E o da Clarinha, ó que legal, ó, gente. 8 dólares. 7,95 só eles cobram. Criança de 3 a 6 anos. O restinho, ó. Suco, 5 dólares. A bebida. O drink é um pouquinho caro aqui nos Estados Unidos. 14 dólares, 12 dólares a sobremesa. No total, 140 dólares. Uma emoção pra 3 pessoas, né? Pra família de 3, é que a Godinha não conta. A Godinha não comeu quase nada. Não tá inclusa. Mas pros Estados Unidos aqui, pro padrão dos Estados Unidos, é um preço muito bom pro nível do restaurante. E é muito bem localizado, gente. Pra quem conhece Orlando, sabe se eles eram pra vir. Já deve ter ouvido falar do Florida Mall, que é um dos shoppings mais famosos. Acho que é o mais famoso. É o maior, o melhor. É do lado, é aqui do lado, a gente vai até lá agora. É do lado, é dois minutos daqui. É muito bom pra incluir no roteiro. Então pra quem tá turismo, dá pra vir também. É uma localização boa. E Clary não para, ó. Desde que ela chegou, ela tá brincando. Já achou uma amiguinha, brincou até agora, a amiguinha foi embora. Agora ela brinca sozinha ali, ó. E a outra comendo. Vocês viram, né, gente? Todo o tempo inteiro do vídeo, ela tá comendo algo. Agora a bolachinha dela aqui, saudável, ó. Essa marca é muito boa aqui. Ela come, a gente traz, quebra um galho aqui, ó. Gente, olha o estado que deixamos a mesa do lugar. Parece que veio uns loucos de fome aqui. Olha isso, que vergonha. Gente, tô quase enrolando aqui nessa ladeira. Se soltar aqui, vai. Vai. Gente, muito bom. Hoje, na verdade, a gente ia na Disney. Só que dá previsão de 100% de chuva. Mas não tô achando que não vai chover, não, ó. Claro, vamos dar uma dormida no carro agora? Nossa. Não? Gente, é isso. Valeu por acompanhar a gente até aqui. Fica ligado que tem mais muito vídeo legal vindo pela frente. Gente, eu fiz uma amizade com a minha amiga que se chama Sofia. É, a filha do Diego. Que linda. Ela ficou brincando lá no restaurante. Eu fiz uma amizade com a minha amiga. É isso, gente. Valeu por acompanhar a gente até aqui. E é nóis. Tãozão, tãozão.